Meus caros amigos, vim aqui para tranquilizar vocês. Sigo firme e forte dentro da disputa pela Prefeitura de Cabo Frio. A votação hoje do TRE não muda em nada a minha situação. Não estou impedido de concorrer, não estou impedido de vencer e nem de reassumir o meu mandato. Eles não conseguem me derrotar nas urnas e tento apelar no tapetão. Fazem de tudo para impedir que eu cumpra a minha missão. Mas as pesquisas, elas mostram a cada momento e nós vamos vencer a eleição e fazer muito mais por Cabo Frio. No domingo, vote em Marquinho, vote 15!